InterTV Serra Mar, toda a região serrana no ar. Tragédia na região serrana, o número de mortos por causa do temporal de ontem à noite pode passar de 200. E milhares de pessoas estão sem ter como voltar para casa. Em Teresópolis, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Em Friburgo, bombeiros morrem soterrados tentando resgatar vítimas. Em Petrópolis, famílias inteiras foram arrastadas pelas águas. Nossos repórteres contam ao vivo como está a situação. E você vai ver também, torcedores fazem festa na Gávea com a apresentação de Ronaldinho Gaúcho como jogador do Flamengo. O URJ TV já está no ar. Essa tragédia que atinge a região serrana do estado caminha para se tornar uma das mais graves que tem notícia por lá. Os pontos mais atingidos são exatamente as áreas mais povoadas como Nova Friburgo, Teresópolis, Itaipava e Petrópolis. O número de mortos segundo o levantamento das próprias prefeituras chega a 171 e pode subir. Mais de duas mil pessoas não tem como voltar para casa. É por isso que esta edição do URJ TV é especial. Estamos indo ao ar, além da região metropolitana, também para todo o estado. É a cobertura de mais um começo de ano marcado pela dor. Teresópolis é a cidade mais afetada pelo temporal. E a repórter Beth Luquez está lá desde cedo. Ela sobrevou várias regiões do município e acompanhou o drama da população. Beth, boa noite. Qual é a situação agora? E aparentemente não está chovendo por aí, certo? É, Márcio, pelo menos uma boa notícia. Por enquanto, não voltou a chover em Teresópolis. Os bombeiros ainda não conseguiram chegar em todas as áreas atingidas pelo temporal. Isso porque são muitos os pontos de destruição. Algumas áreas ainda estão isoladas. O que impressionou muito a nossa equipe foi a solidariedade da população, que ajuda a socorrer os feridos. Muitos desses voluntários também perderam parentes nessa tragédia. Nós estamos no bairro Caleme, uma região bastante castigada. Como vocês podem ver, algumas casas foram construídas na beira do rio. Uma irregularidade. E aqui, durante a enxurrada, paredes foram arrastadas, pilares. Ali existiam bares, uma mercearia. Esse temporal provocou muita destruição. Às sete horas da noite, portanto, há poucos minutos, a prefeitura divulgou um novo balanço dessa tragédia. Novecentas e sessenta pessoas estão desabrigadas aqui em Teresópolis. Ou seja, perderam tudo. São mil duzentos e oitenta desalojados e cento e quinze mortos. Muitas casas continuam sem luz, sem telefone. Famílias estão desesperadas. Dizem precisar de orientação da defesa civil. E a prefeitura decretou o estado de calamidade pública no município. E, segundo as autoridades, dezessete bairros foram prejudicados. De manhã cedo, à medida que o Globocop sobrevoava Teresópolis, ficava evidente a dimensão dos estragos. Por toda a parte, enchentes, quedas de barreira, pessoas pedindo socorro. Nesse bairro, próximo à divisa com Petrópolis, uma devastação. Casas simples e mansões foram destruídas por uma avalanche de terra e pedras. Algumas construções ficaram na vira do abismo. Nessa localidade, o rio transbordou, invadiu sítios e muitos carros ficaram submersos. A defesa civil não conseguia atender às centenas de chamados. Porque não foi um ponto específico da cidade. Foi no município inteiro. A gente tem muita informação de mortos em locais onde a gente ainda não conseguiu chegar. O repórter Vandrei Pereira conseguiu chegar por terra a alguns pontos atingidos. Olha, mesmo agora por volta da uma hora da tarde, veja só a quantidade de água que nós temos aqui ainda descendo do alto dessa comunidade. O pessoal improvisou aqui até uma ponte, né? A água aqui, ela atravessou o quintal. A casa ali atrás está praticamente intacta. Mas dá só uma olhada na casa do vizinho. Veja, uma grande cachoeira. E durante a noite abriu uma fenda aqui, um vale. E veja só, alguns moradores ainda resistem. Olha lá, um casal, um senhor e uma senhora lá na varanda da casa. E veja que a casa está ali, na beira de um barranco, praticamente a ponto de desabar. Assim que o dia clareou, a população começou a se ajudar, a tentar ajudar os parentes, os vizinhos. E um dos trabalhos também foi resgatar corpos soterrados. Olha só, nesse ponto aqui nós temos seis corpos que foram trazidos para um local que fica bem ao lado de uma igreja. Esse ponto aqui virou um local de referência para o reconhecimento dos corpos. É mais um bairro que estava mais uma vez avisado que realmente se descesse uma enxurrada, ia descer tudo. Aqui nesse ponto, a enxurrada arrancou praticamente todo o calçamento da rua. Sobrou quase nada. Há um grupo de pessoas vindo ali. A gente acha que é mais um corpo que acabou de ser resgatado dessa parte alta do morro. Esse morro aqui desceu tudo, ó. Mais ou menos dez casas, mais ou menos tem. Perdeu o parênteses aqui em cima? Perdeu. Perdeu a filha e o genro. O corpo não foi achado ainda. Tem que dar força, né, rapaz? Nesses momentos a gente só pode fazer isso, né? Quando a gente perde parentes, perde amigos, né? O negócio fica difícil. A cidade de Nova Friburgo teve o pior temporal dos últimos anos. Trinta e oito pessoas morreram. A RJ116, que é o acesso para a cidade, está interditada por causa de deslizamentos. O repórter Tiago Elts acompanhou o trabalho de resgate de vítimas. E o repórter André Corvelo sobrevoou de helicóptero à região. Do alto, a tragédia ganha outra dimensão. A força da água no rio impressiona e carrega o que vê pela frente. A quadra esportiva e a área de lazer deste hotel ficaram encobertas. Barreiras deslizaram. E a igreja, que fica perto do teleférico, um dos pontos turísticos da cidade, foi invadida pela terra. A garagem de ônibus também alagou. De cima, parecia ser apenas uma montanha de terra. De perto, a porta e a janela revelavam uma casa. Prédios inteiros e casas vieram ao chão. Nesse ponto, sete casas grandes de dois e três andares foram derrubadas. Um prédio e parte de outro também ruíram. A destruição é tamanha, que não há bombeiros suficientes para atuar em todas as frentes, em todos os desmoronamentos. A gente vê aqui a maior parte das pessoas que estão trabalhando nos resgates. São amigos, são moradores que estão tentando encontrar pessoas debaixo de escombros. Aqui atrás da gente, uma casa. A gente tem informação de que uma mulher e uma criança foram soterrados. Eles estão trabalhando ali. Encontramos bombeiros com a difícil tarefa de procurar colegas nos escombros. Nesse ponto aqui, onde nós estamos, ficava uma rua. O carro dos bombeiros estava estacionado ali na frente, foi soterrado, só tem um pedaço de fora. Quatro dos bombeiros conseguiram escapar. Outros três foram soterrados. Dezenas de turistas estão ilhados. A cidade está sem luz e sem telefones. E não se sabe quantos moradores estão sem casa ou quantos foram soterrados. A Defesa Civil de Nova Friburgo informa que a qualquer momento pode aumentar o número de mortos ali na região. O sistema de abastecimento de água da cidade está paralisado ainda por causa da falta de energia elétrica. E não há previsão para a volta do serviço. Então, a orientação neste momento da concessionária é evitar o desperdício de água. A seguir as imagens da destruição em Petrópolis e como ajudar as vítimas da tragédia. Os donativos mais importantes neste momento são colchonetes, garrafas d'água, alimentos não perecíveis, leite em pó e kits de higiene, como fraldas e sabonetes absorventes. Tudo isso pode ser levado para os batalhões da polícia militar em todo o estado e também para a sede da Cruz Vermelha Brasileira, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Praça da Cruz Vermelha. Neste momento, 7 horas e 17 minutos, o RJTV volta em instantes. Neste momento são 7 horas e 19 minutos, nós vamos voltar ao vivo até Teresópolis, onde está a repórter Beth Luquez, que tem novos números nessa tragédia. Beth? Olha, Márcio, eu estou aqui em Teresópolis, mas eu vou dar informações que chegaram agora sobre Nova Friburgo. Além dos 38 mortos que nós já dissemos, o Corpo de Bombeiros acaba de informar ter encontrado 59 corpos numa região conhecida como Serrinha, no distrito de Conselheiro Paulino. Portanto, o número de mortos em toda a região serrana chega a 230. Márcio Gomes. Muito obrigado, Beth Luquez. É bom esclarecer isso. As autoridades só estão conseguindo chegar em certos pontos desses municípios mais atingidos agora. Por isso, só agora, estamos recebendo novas atualizações, infelizmente, novas atualizações desse número de mortos. Em Petrópolis já foram confirmadas 18 mortes, mas esse número de vítimas pode ser maior. Segundo a Defesa Civil do Município, moradores de localidades de Itaipava foram arrastados pela enxurrada. Nós temos imagens feitas há pouco pelo Globocop, são as primeiras que chegaram do distrito de Itaipava e o cenário é de destruição. Carros foram arrastados pela enxurrada e dezenas de casas foram atingidas. Neste ponto do rio, as imagens mostram corpos à espera de remoção, aí está, corpos que foram colocados na margem do rio. Na localidade do Vale do Cuiabá, 15 pessoas morreram soterradas ou arrastadas pela correnteza do rio Santo Antônio. A região fica numa zona rural do município. No local também existem vários sítios, hotéis e pousadas. A força da água destruiu as estradas. Moradores estão ilhados. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o número de vítimas fatais pode passar de 40, porque há relatos de que pessoas foram arrastadas pela enxurrada e desapareceram. A Defesa Civil de Petrópolis ainda não divulgou o número de desalojados ou de desabrigados no município. O governador Sérgio Cabral pediu ajuda à marinha, que já mandou helicópteros para ajudar no transporte de equipes de resgate até a região serrana. Homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão sendo deslocados para as cidades afetadas. A presidente Dilma Rousseff vem amanhã ao rio acompanhar de perto o cenário da tragédia. 20 equipes do Corpo de Bombeiros partiram ainda de madrugada para a região serrana. Ao todo, 250 homens trabalham nas cidades afetadas pela chuva. O governador Sérgio Cabral, que está de férias fora do país, telefonou hoje para a presidente Dilma Rousseff para negociar ajuda. Seis ministérios deverão participar de ações de apoio. O governador também pediu à marinha o transporte de equipes de socorro à região. No meio da tarde, dois helicópteros saíram da base da marinha de São Pedro da Aldeia em direção a Nova Friburgo, levando mais homens do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também vai ajudar as vítimas das chuvas. Três batalhões da região serrana estão em estado de alerta e 60 homens do BOPE e do grupamento marítimo seguiram hoje mesmo para Nova Friburgo e Teresópolis. Segundo o comando da PM, eles vão ajudar no resgate das vítimas de soterramento. A polícia também vai levar para a região equipamentos como caminhões e uma retroescavadeira. Todos os policiais foram convocados e estão trabalhando, não apenas realizando a parte de polícia, mas em auxílio ao Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas. Tudo isso vai ser coordenado pela defesa civil. No fim da tarde, o ministro da Integração Nacional, Fernando Mizerra, e autoridades do governo do estado sobrevoaram as áreas afetadas. O Instituto Médico Legal informou que também está enviando cerca de 20 peritos para a região serrana com o objetivo de ajudar na identificação mais rápida das vítimas dos deslizamentos. É uma história que sempre se repete. Chuva forte, deslizamentos, mortes na região serrana. A repórter Maria Paula Carvalho mostra que as tragédias que há décadas assustam os moradores têm solução. O professor em geotecnia explica. Na serra se juntam dois fatores. As montanhas seguram as nuvens, favorecendo as chuvas, que caem sobre um terreno muitas vezes instável. Nos locais mais altos, a camada de solo é mais fina. Já no pé dos morros, é o acúmulo de terra, proveniente de muitas erosões, que deixa o terreno instável. O desmatamento e o aumento da população das cidades serranas também agravam a situação. Em Teresópolis, por exemplo, o prefeito admite que grande parte dos desabamentos aconteceu em áreas de ocupações irregulares. O maior índice de desabamentos, ocorrente de desabamentos com óbitos, inclusive feridos, é justamente nas áreas de encostas da periferia. O alerta é antigo. Afinal, esta não foi a primeira vez que as cidades da serra enfrentaram situações de emergência provocadas pelas enxurradas. Em 1988, numa das maiores catástrofes que atingiram Petrópolis, 184 pessoas morreram. Em 2003, na mesma cidade, mais 17 mortos. Os engenheiros apontam soluções, como investir em projetos de drenagem. Essa drenagem, ela capta a água da chuva antes dela infiltrar no terreno, como também tem sistemas de drenagem que capta a água que já foi infiltrada. E esse controle de água é muito importante. Essas áreas, o ideal é que elas não fossem ocupadas. O ideal seria até relocar essas populações para locais mais seguros. Até quando? A seguir, no meio de toda a tragédia, a alegria da torcida rubro-negra. Ronaldinho Gaúcho veste a camisa do Flamengo. E mais uma dica de como ajudar neste momento. Os hospitais da região serrana estão precisando de sangue. As doações podem ser feitas nos núcleos do Hemorio, espalhados por todo o estado. Aqui na cidade do Rio, na capital, é na rua Freicaneca, número 8, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Sua ajuda é fundamental nesse momento. 7h25, o RJ volta já. 7 horas e 27 minutos, estamos de volta com o RJTV. A chuva forte que castigou a região serrana também atingiu a cidade do Rio. Mas aqui na capital não houve registro de incidentes mais graves. No fim da manhã, um casarão antigo desabou sem vítimas. O prédio fica na Praça Mauá, no centro do Rio, e não tinha moradores. Às 11 da manhã, o susto, a parte dos fundos do imóvel, desabou. Esta comerciante conseguiu sair a tempo da loja, que fica na mesma região. Foi uma zoada muito grande. A vizinha de cima ficou presa lá, gritando socorro, e todo mundo aqui gritando, pedindo socorro. Na hora do desabamento, ninguém estava perto do prédio. A parte da frente da casa foi afetada, e segundo a Defesa Civil, também corre o risco de cair. Este outro imóvel, que fica do outro lado da rua, teve a porta bloqueada pelos escombros. O morador só vai conseguir sair, quando todo este entulho for retirado. Lojas e casas ficaram sem luz. Equipes da Light passaram o dia trocando a fiação. Ontem à noite, um forte temporal caiu na cidade. A Zona Sul foi a região mais afetada. Várias ruas ficaram alagadas. No Leme, esta árvore caiu na rua Gustavo Sampaio, e atingiu dois carros, mas ninguém ficou ferido. Nós continuamos com a repórter Silvana Ramiro, só que agora ao vivo, já que ela está no centro de operações da Prefeitura, e traz as últimas informações. Silvana, boa noite. O que diz o radar meteorológico ali? Qual é a previsão para as próximas horas? Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, possibilidade de pancadas de chuva agora à noite, durante toda a madrugada. Nada muito forte como foi ontem. Isso em toda a cidade. Neste momento, a gente vê ali no mapa, olha só, o município está em vigilância, aquele mapa ali todo verde, significa que pode haver chuva leve nas próximas seis horas. Até agora, a defesa civil do município já recebeu 70 chamadas, das 7 da manhã de ontem até as 7 da noite de hoje, a maioria por rachaduras em imóveis. Aqui no centro de controles, a gente acompanha o centro de operações da Prefeitura, a gente acompanha aí os operadores monitorando toda a cidade. Eles estão acompanhando neste momento, não chove em nenhuma região do Rio. A gente viu na reportagem esse casarão que desabou na Praça Mauá. A defesa civil já informou que o imóvel é tombado pelo patrimônio histórico, então ele vai ser restaurado. Cinco imóveis continuam interditados e a Light informou que a luz já foi normalizada em toda aquela região. É com você, Márcio. Muito obrigado, Silvana. A previsão de chuva leve nas atuais condições, mesmo chuva leve, é preocupante. Agora a gente faz uma pausa na nossa cobertura da tragédia das chuvas na região serrana para falar da apresentação de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Vamos ao vivo com a repórter Carol Barcelos, que acompanhou toda a festa na Gávea e está acompanhando agora a entrevista coletiva do Ronaldinho. Não é isso, Carol? É isso, Márcio. Boa noite para você. Ótima noite para todo mundo ligado na RJ. A gente vai direto agora para a coletiva. A gente estava esperando aqui, segurando um pouquinho a coletiva. Boa noite, Ronaldinho. A gente está ao vivo na RJTV. Queria pedir para você falar qual a sensação de chegar aqui e ser recebido por essa festa dos torcedores rubro-negros. Uma sensação maravilhosa. Muita alegria, muita emoção. Então, estou muito feliz aqui. Esperava tantos torcedores? Esperava encontrar 20 mil torcedores aqui? Não, não esperava uma festa tão grande. Na verdade, não esperava tudo isso, todo esse carinho, mesmo antes de jogar. Então, espero jogar muito bem com o Flamengo para retribuir todo esse carinho. Obrigada, Ronaldinho. Deixa eu passar aqui para eles continuarem com a entrevista coletiva. Vamos ouvir um pouquinho mais do Ronaldinho. Hoje foi um dia muito agitado aqui na Gávea. Os torcedores começaram a chegar às 10 horas da manhã. Você já teve a oportunidade de conversar com o Luxemburgo por telefone? Ele te passar um pouco do que ele está esperando de você? Aí, já que o time daqui a pouco está voltando da pré-temporada. E o que você espera de trabalhar novamente com ele, já que ele te levou para a seleção? Falei rapidamente com ele pelo telefone. Então, agora, falta só definir o dia da apresentação, se vou amanhã mesmo ou depois de amanhã. Então, só falta ter essa definição. Só isso que a gente conversou rapidamente. O resto a gente vai conversar pessoalmente. Olha, hoje o dia começou bem agitado aqui. Já às 10 da manhã, torcedores chegando à Gávea. O trânsito ficou um pouquinho complicado aqui, né? Na hora da entrada dos torcedores no Flamengo, tumulto. Os torcedores chegaram a derrubar um portão na altura da rua Mário Ribeiro, que era exatamente a rua que dava direto acesso ao campo. Olha, os torcedores, apesar disso, fizeram uma bela festa aqui. Cantaram e comemoraram muito o Ronaldinho Gaúcho, oficialmente apresentado no Flamengo, Márcio. Muito obrigado, Carol. Um momento de alegria no meio de tanta tragédia. Agora, para encerrar esta edição, meio-dia e 32, nós voltamos ao vivo até Teresópolis com a repórter Bete Luquez. Bete, quais são as últimas informações que você tem aí de Teresópolis? Olha, Márcio, nós continuamos aqui no bairro Caleme. Como vocês podem ver, as ruas continuam com muita lama. E o número de mortos aqui em Teresópolis subiu de 115 para 122. Até às 5 horas da tarde, nenhum corpo tinha sido liberado do Instituto Médico Legal. Muitos parentes estavam na porta do Instituto em busca de informações. Havia até uma pequena confusão. Nós recebemos informações de que legistas do Rio vieram aqui para Teresópolis para ajudar nas necropsias, também para ajudar a liberar os corpos. A prefeitura ainda não informou, não informou se amanhã haverá um velório coletivo. E amanhã, a presidente Dilma Rousseff embarca para o Rio. Ela vai sobrevoar as regiões mais afetadas pelo temporal na região serrana. Márcio Gomes é com você. Muito obrigado, Bete. Nós continuamos acompanhando a situação na região serrana, nesta que pode ser a maior tragédia que já atingiu a região serrana em todos os tempos. Nós ficamos por aqui de plantão. O noticiário completo você assiste logo mais no Jornal Nacional. Boa noite e até amanhã.